Que bom estar de volta com vocês que estão preocupados, seja com o que for, relacionamento, o coração está apertado, você que tem filhos e se preocupa muito também, contas para pagar. A gente está recebendo aqui o psicoterapeuta, o Fernando Weykamp, ajudando a gente a entender como se livrar disso e também a Amanda Astral, direto de Curitiba, falando para a gente sobre aquele ditado que a gente já ouviu tanto, né? Querer é poder. Como que a gente pode direcionar os desejos e atrair com o poder da mente tão interessante, né? É, e ela já deu umas dicas aí bem legais também, a gente já já vai voltar com a Amanda, porque eu tenho uma perguntinha da Maria Helena que está vivo, ela está no ao vivo aqui do Falando Nisso, Maria Helena Ribeiro. Boa tarde, Sol. Perdi um filho de 11 anos em 2015 e foi de repente. Hoje meu filho caçula tem 16 anos. A minha preocupação é de acontecer com ele a mesma coisa. Quando ele sai, não consigo dormir. Enquanto ele não chega. E às vezes acordo gritando. Isso é normal? Preciso procurar ajuda? Precisa. Isso está me parecendo um pânico, né? É. Porque muitas das vezes, dessas preocupações em excesso, às vezes nós temos uma síndrome de pânico, um ataque de pânico, uma coisa semelhante. E nós estamos misturando o pânico com a preocupação excessiva. Então nós temos que, essa senhora, por exemplo, está me parecendo que ela está com uma síndrome de pânico com relação à morte do primeiro e uma preocupação excessiva com o outro. Está na hora de procurar ajuda, né? Luquinha, a gente vai voltar até Curitiba agora com a Amanda. Amanda, está cheio de gente. Você que é especialista em relacionamento, o Luquinha estava falando de algumas perguntas aqui também sobre relacionamento. Está cheio de gente preocupada com o coração. Então, preocupada se o marido vai trair, preocupada se ele está traindo, preocupada em buscar o amor, em atrair o amor. Essa preocupação, como é que a gente pode transformar em uma coisa positiva para, por exemplo, quem quiser ter um amor aí na vida, como a Valma, nossa querida amiga lá de Alagoas? Olha, você falou exatamente, você tocou num assunto interessante, né? Desculpa, está dando eco aqui, mas tudo bem. Trocar, exatamente, trocar as palavras e os sentimentos, né? Então, se a pessoa ficar se focando que o marido vai trair, é exatamente isso que vai acontecer, porque o seu neurotransmissor, o que está mandando para o universo? Traição, traição, traição. Então, o que acontece? O universo, ele devolve aquilo que você emana. É uma energia que sai da sua mente. Nós temos, né, na nossa aura, na nossa energia, sensores eletromagnéticos. E são ondas vibratórias que o universo emana. E o que que acontece? O universo vai achar que é isso que você quer, e é isso que ele vai mandar para você. Então, você tem que trocar. Por quê? Pela autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança e confiar no seu par também. Se você quer alguém, se você ainda não tem alguém, você tem que escrever. A gente está com uma conexão bem ruimzinha lá em Curitiba, a gente vai tentar retomar a conexão, mas já deu para entender o que a Amanda falou, né, Luquinha? É tentar reverter o negativo em positivo, porque aí você atrai as coisas que você quer, né? Pois é, eu vou deixar uma pergunta no ar para a gente já já conversar com ela também. Olha que interessante, gente. Uma pessoa tem um relacionamento, tem vontade de pôr um fim, mas ao mesmo tempo se provou muito com a parte financeira, Sol, e fica presa a isso, e está sofrendo, sofrendo e sofrendo. Como que a gente pode ajudar essa querida nesse dilema? Mas algo que é bom e ajuda qualquer pessoa a distrair, né, Sol, é esse lugar. É passear. Passear no Vale Sul Shopping. Um dia, um momento único na sua vida. Momento almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Momento desejo de sobremesas, são diversos cafés e comidinhas. Vai fazer compras com as amigas, são centenas de marcas de moda. Vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passar um momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante. Enfim, são momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping está com você em todos os momentos, porque está aqui, ó. É especial, né, Luquinha? Pois é, é só conversar aqui com o doutor sobre essa situação que a gente comentou aqui. Ela está no relacionamento, tem vontade de terminar, mas ela se preocupa muito com a parte financeira. Como que ela vai ficar, a situação financeira dela. E ela sofre muito e diz que a vida dela parou nesse dilema.